Olá, tudo bem? Rodrigo Massaro por aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste para o cargo de auxiliar de serviços diversos. Segue as dicas e informações. As inscrições vão estar valendo até o dia 29 de janeiro de 2021. Se você ainda não fez, corra lá até o site da banca Métodos Soluções Educacionais. A prova está prevista para dia 14 de fevereiro de 2021. Claro, pode ser alterado o cronograma do concurso. Então, você deve sempre acessar o site da banca para você se manter sempre atualizado, atualizado. Legal? Então, para a escolaridade exigida, é o ensino fundamental completo, mas se você tiver nível médio, tiver ensino superior, pode participar sem problema algum. O que você vai ter que estudar? Português, Matemática e Conhecimentos Gerais. São poucas matérias, o edital está pequeno, vale a pena você fazer a prova. Vagas, são 5 vagas e você vai estar tirando aí 833 reais e 33 centavos. Vai trabalhar 40 horas, regime de contratação é o estatutário. O que eu te recomendo a fazer nesse momento? Além da leitura do edital, você tem que pegar aí a parte do conteúdo programático, porque nele contém tudo o que você tem que estudar. Conforme havia falado, está pequeno, está favorável, vale a pena você estudar. Vale a pena você ir lá, dar o seu melhor e fazer acontecer. Beleza? Você que está precisando aí de trabalho, você que está precisando de uma oportunidade, agarre essa aí. Tá bom? Porque é só ficar com mais tranquilidade, é o regime estatutário. Isso quer dizer que após um tempo, você vai alcançar a tua estabilidade. O que eu te recomendo para você fazer para estudar? Tem que baixar as provas da banca. Lá no site do Pensei Concurso você consegue e no próprio site da Banca Organizadora. Lá no site da Métrica de Soluções Educacionais você consegue que eu vi, testei e funciona. Tá bom? Além disso, você vai pesquisar no Google cada tema ali de português, de matemática, de conhecimentos gerais. Faça o ciclo de estudos, ou seja, tente estudar 3 disciplinas por dia. Tá bom? Por que eu digo isso? Porque o seu cérebro trabalha com muito mais eficiência você fazendo dessa forma. Se você querer estudar uma matéria só, pode ser que você se canse. Você fazendo o ciclo, o seu cérebro trabalha com muito mais qualidade. Acredite. Tá bom? Isso aqui é dica de aprovado em mais de 10 concursos públicos. Tá legal? E faça o principal. Questões da banca. Você tem que fazer questões da banca. Por quê? Através das questões que você vai avaliar os seus conhecimentos. Tá bom? O edital não está pesado, não está aquele edital agressivo, aquela coisa difícil. Não é. Está bem facinho, bem tranquilo para você estudar. Tá legal? O livro de cobrança não vai estar tão alto assim. Mas é claro, você tem que fazer questões, tem que fazer bons resumos, revisar, né? Tentar estudar com regularidade para não ter dor de cabeça. Tá bom? Se você quiser, pode usar também como Google, YouTube, principalmente para matemática, para você ver aí resolução de questões, questões comentadas. Ou, se preferir também, a postila completa aí, link na descrição desse vídeo nos comentários, liberada pela download. Essa é a melhor, cobre todo o conteúdo programático. Fico por aqui. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau.